Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre tabagismo no quadro das sossegas, mas tem muito mais, não é Carmen? Muito mais, com muito bom humor, Alceu Colares falando da sua intimidade. Carmen Flores com você está no ar. Olá, muito bom dia. Carmen Flores com você de hoje, 12 de maio, véspera do Dia das Mães. Hoje estamos aqui mais um dia para homenagear nossas mãezinhas. Que data especial, hein Carmen? Que data linda e mais uma vez temos a honra de receber a Sossergs, doutor Justus, presidente da Sossergs, está conosco aqui nos dando a honra hoje de falar de um assunto muito importante, né Rosa? O tabagismo, nós queremos saber por que ele é considerado uma doença e se é considerado, né? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer para nós estarmos aqui, a Sociedade de Cardiologia e muito importante falar sobre esse tema, porque mais uma vez a sociedade se dispõe a falar sobre os fatores de risco das doenças cardiovasculares. E o tabagismo é um fator que muito nos preocupa, ainda mais quando o nosso estado ainda continua sendo o estado que mais fuma no Brasil. Fala frente. É, infelizmente a gente lidera em algumas pesquisas alguns números que são muito negativos. Existem publicações recentes ligadas ao governo que comemoraram que esse fator de risco, ou seja, o número de tabagistas diminuiu em relação a anos anteriores. Mas nós não podemos, eu, a sociedade entende, a sociedade de cardiologia, que não é um motivo de comemoração, porque na verdade o tabagismo é um fator de risco que literalmente poderia ser colocado no lixo, né? É um fator de risco que a gente adquire. É diferente das outras doenças que muitas vezes nós herdamos, né? Acontecem. Por fatores hereditários, mas o tabagismo de alguma maneira se busca e acaba tendo uma adição, um vício, né? E que não se consegue ou se tem uma dificuldade muito grande. E o nosso estado, infelizmente, por fatores culturais e por uma história muito identificada com os nossos vizinhos, os países uruguaios, argentinos, ainda mantém esse hábito que é tão deletério a nossa saúde. E uma coisa que é incrível, né, doutor Justo, que os jovens são os que hoje, a grande maioria dos jovens, estão dentro desse risco e são os maiores quantidades de pessoas de fumantes são os jovens, né? Até porque começa muito cedo, né, Carmen? É, mas é isso que é estranho, porque hoje os jovens, as crianças, hoje eles são muito modistas, né? Estão dentro da moda. Então, é o jogo de futebol, aquele time que está ganhando, a criança começa a torcer pelo aquele que está ganhando. Então, é... aí por que o cigarro, que é o tabagismo, que é uma coisa que é tão agressiva à saúde, tão complicada para a vida da pessoa, e todos nós sabemos, e os jovens sabem disso, por que será que eles começam a fumar? Qual é a influência que esse vício traz para a juventude, né? É que, infelizmente, a indústria do tabaco, quem trabalha com a venda, eles ainda conseguem agregar a esse produto algum tipo de glamour, algum tipo de independência, de liberdade. Então, como os jovens fazem, tomam algumas atitudes que consideram como rito de passagem, ou seja, passada a idade da infância e da puberdade... Se acham mais adultos porque estão fumando, independentes. Foi muito mais forte, até porque tínhamos associado a isso ao esporte, inclusive, se vocês se lembram, né? As propagandas de cigarro, ao sucesso, ao esporte, os astros de cinema todos fumavam, isso se conseguiu suprimir, mas mesmo assim ainda a indústria consegue fazer algum trabalho junto aos jovens, e que, infelizmente, até os 19 anos de idade, 90% da população que efetivamente se torna viciada à nicotina, que é o produto que vicia no cigarro, 90% até os 19 anos já adquiriram esse hábito que muitos deles carregam para o resto da vida. É muito mais difícil, muito menos provável que um adulto adquira o hábito de fumar após os 19 anos do que os jovens. Então, a ideia, a proposta, realmente é trabalhar nas escolas, trabalhar nessa faixa de idade, de uma maneira muito mais atuante, porque, realmente, essa é a população que é a mais atingida. Doutor Justus, tem como a gente deixar bem claro, então, para quem está nos assistindo, o que pode acontecer com quem fuma continuamente, independente da idade? Quem fuma, o primeiro risco é se tornar uma pessoa adita a essa droga, porque o fumo é uma droga, socialmente aceita, mas é uma droga, que cria dependência química, cria dependência psíquica, mas principalmente a dependência química. Existem estudos, só para reforçar isso que eu estou dizendo, que mostram que a nicotina causa uma dependência química muito maior do que a própria cocaína, porque a nicotina, tu precisas tê-la no teu corpo diariamente e, em vários momentos do teu dia, tu precisa reforçar essa dependência química. A grande maioria dos viciados em cocaína, eles, muitas vezes, nem usam essa droga diariamente. Então, não estou dizendo que o cigarro é... que as pessoas troquem para a cocaína, é óbvio. Mas é para ter uma dimensão do quanto é grave esse vício do tabaco. E... Mais grave ainda por ser permitido, né? Exatamente. Durante muitos anos o governo não se meteu muito nesta questão. Existiam várias explicações, uma delas que talvez fosse o maior IPI arrecadado pelo governo e o governo não... Mas depois, ao longo do tempo, o próprio governo foi se dando conta de que o gasto que se tem... Com a saúde. Para resolver os problemas relacionados ao cigarro é muito maior. E não está se falando só para tratar nos hospitais. São pessoas que faltam muito mais ao seu trabalho. São pessoas que morrem mais precocemente em idade ainda muito produtiva. São pessoas que se aposentam com mais precocidade. Então, isso sem falar em limpeza, que é um custo muito maior, né? De limpeza nas fábricas e nas indústrias. Então, tem uma gama, um custo que hoje se considera que é infinitamente maior do que deixar de arrecadar com esse produto. Então, hoje, a gente reconhece a própria sociedade de cardiologia, os médicos de maneira geral, que o governo realmente entrou nessa briga para mudar o curso disso aí. Nós temos números que são melhores, efetivamente, que até muitos países. É, hoje a gente sente que a sociedade rejeita. Muitas pessoas hoje rejeitam o fumante. Eles são discriminados, o fumante é discriminado. As mulheres que usam o cigarro, elas são muito discriminadas. O homem parece que não tanto, mas as mulheres são bastante discriminadas. Ela é fumante. Então, isto parece que tem um lado bom, né? Tem um lado bom também pelo seguinte aspecto. Hoje, se dá uma ênfase muito grande, através de estudos, que o fumante passivo é uma pessoa muito prejudicada. Se considera que o tabagismo passivo, ou seja, aquela pessoa que convive num ambiente fechado, seja num ambiente familiar ou profissional, é a terceira causa de morte evitável no mundo. Só perde para o tabagismo ativo e para o alcoolismo. Ou seja, aquelas causas de morte que tu podes evitar, aquilo que eu falei lá no início do programa, que efetivamente, se tu não buscares aquilo, ela não tem chance de vir até ti. É diferente de se tu teres hipertensão, eventualmente, isso é um fator hereditário que tu te tornas uma pessoa hipertensa. Agora, o tabagismo ativo, o alcoolismo e o tabagismo passivo, hoje, passou a ser uma doença, né? E que, então, as pessoas que estão naquele ambiente, elas têm que, sim, brigarem por não se expor àquilo. Porque, tanto a fumaça expelida pelo fumante, como a fumaça que sai do cigarro, ela é extremamente prejudicial para quem está ao lado. E eu estou falando do prejuízo, inclusive, para crianças recém-nascidas. É uma das causas de morte súbita das crianças pequenininhas, que, às vezes, as crianças morrem e não se sabe a causa, vai se ver os pais são fumantes. Então, é um problema realmente sério e, por isso, tem que se brigar realmente para não estar num ambiente de um tabagista. Uma coisa que o senhor estava falando, doutor Justus, que é das palestras. A Sosserg está fazendo esse tipo de palestra, sem como existe esse trabalho que vocês fazem nas escolas? Exato. Nós estamos numa fase bem adiantada de um programa junto às escolas. A gente está... Isso é uma estratégia, tem que ser um segmento de... Inicialmente, provavelmente, vão ser as escolas estaduais, em que a gente tem negociado como entrar isso dentro do programa escolar. E aí, não só do tabagismo. Em outra ocasião, quando estive aqui, se falou de outros fatores de risco. A obesidade era um deles na ocasião. E a gente está confeccionando esse programa de maneira que seja de uma maneira lúdica, ou seja, que as crianças mexam com algum tipo de material, e desenhem, escrevam, enfim. A gente está elaborando esse material para que, efetivamente, elas entendam qual é o problema que nós estamos propondo. Eu acho que isso, né, Rosa? Isso que o doutor Justus está falando é extremamente importante para quem está nos assistindo, que é um projeto da Sossergs, que isso venha a trazer grandes benefícios. Porque se cada um de nós, uma entidade do Porto da Sossergs, com médicos que hoje fazem esse trabalho todo que está sendo feito, e começarem a fazer isso, e mais as escolas que também vão dar esse auxílio para os seus alunos. Exemplos. O exemplo está dentro. Então, eu acho que a escola é fundamental. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é extremamente maravilhoso para essas crianças. Imagino, assim, de crianças de 10 anos. Menores até. E as escolas já estão trabalhando nesse sentido, né, doutor Justus? Exato. E a percepção de que nós temos que trabalhar é com a prevenção. Porque depois do vício, né, depois da adição adquirida, é muito mais difícil a pessoa deixar de fumar. Porque existem alguns tratamentos no mercado, existem medicações, existem grupos, mas se sabe que a efetividade disso é muito pequena se nós considerarmos que o não fumar, ou seja, não adquirir esse hábito, é muito mais... É a melhor hora. É muito mais fácil ser feliz, né? É uma intervenção de um sucesso muito maior, com uma chance de sucesso maior. Não fuma, então, gente. É tão melhor, né? Você tem uma vida saudável, que depende da gente, então vamos fazer a coisa certa, né? Doutor Justus, muito obrigado. E vamos continuar falando de saúde, né? De spa agora. É verdade. Vamos continuar falando, já que é saúde, ao momento nós temos que falar do Spa Tour Life, em Monte Negro, que é aqui bem pertinho, para quem quiser tirar... São cinco dias que eu acho que depois você pode cuidar da sua vida. Fazem a diferença. que faz a grande diferença. Então, o Tour Life agora é no mês das mães e das noivas. Olha que presentão, hein? Está fazendo um desconto de 50% para você que levar uma acompanhante. Ou a esposa, ou o esposo, ou uma amiga. Então, aproveite esse super, mega desconto que o Tour Life está fazendo nesse mês. E realmente é que é a natureza, é a reeducação alimentar, é contra o tabagismo, é tudo, né? É o corpo e o organismo entrarem em harmonia. E a mente. É, quem sabe então esse presentão para as mamães e para quem não é mamãe também, né, Carla? Olha, qualquer uma de nós, mulheres, gostaria desse presente. E os homens também. Olha que nós somos boazinhas. No próximo bloco, Carmen? No próximo bloco, o doutor Alceu Colares, ex-governador do Estado, falando sobre a sua vida pessoal. Voltamos já já. A MO fabrica móveis com requinte e elegância. Toda a beleza que você vê nos estofados e em ambientes de jantar MO são construídos com estrutura para resistir a impactos e absorver esforços sem deformações. A MO é a única indústria de móveis com certificação no Senai RS. Móveis produzidos com o máximo de originalidade e segurança. MO Invent. Inovando sempre com qualidade. Atenção, clientes da loja Carmen Flores. Maio tem descontos em todos os departamentos. Veja, mesas de jantar a partir de dez vezes de cento e noventa e nove reais. Estofados com chás imóvel a partir de dez de cento e oitenta e nove. Dormitório infantil em dez de cento e quarenta e cinco reais. E o colchão é presente para as mamães. Nas cozinhas, dormitórios e home theater, até vinte vezes com IPI zero. Na Carmen Flores, Ipiranga, meia oito, meia três. Por esta, eu assino embaixo. E nesse clima de... Descontração. Descontração total, voltamos com o Carmen Flores com você. E hoje, Rosa, a gente está muito, mas muito feliz. Porque a gente está recebendo aqui um dos maiores cases do Rio Grande do Sul, do Brasil. Um dos nomes que nos orgulha como gente, como pessoa. Nosso ex-governador Alceu Colares, ex-deputado, ex-prefeito. Olha, cara, me conhecem, cara. Um dos homens mais bem votados desse país. Então, assim, e para nós, orgulhosamente, nosso gaúcho aqui de Bagé. Seja bem-vindo, doutor Colares. Que eu não te sessasse o principal, eu sou teu amigo faz tempo. Oh, é verdade. E um amigo do coração. Ele falou até alguns segredos para nós, que é comprador da loja da Carmen, que está aqui junto, padrinho, padrinho da minha filha. O que tem aqui é o louco, que eu grudei. As compras que a Neuza fez. Ela fazia a compra aqui. Tudo fiado, mas a gente paga. Pagou, isso que é importante, né? Está aí a Karen para confirmar. Inclusive, nisso ele é bom. Não é só de voto que ele é bom. Ele é bom em... E eu tenho uma notícia para lhe dar. Após a entrevista, acho que tem mais uma continha. Porque a Neuza está aqui na loja acompanhando e passeando bastante. Não tem problema. Vai render. Eu estava dizendo há pouco para vocês, que na Argentina tem uma mulher que está mandando. No Brasil, uma mulher manda. Na Alemanha, é a mulher que manda. Por que que lá em casa não pode ser a mulher que manda? É verdade, né? E tem gente que fala mal ainda, né? E eu quero dizer para vocês que provavelmente antes desses povos terem escolhido a mulher para dirigir os destinos desse país, lá em casa a Neuza mandou. Quer dizer que você é pioneiro? Não chega a ser novidade nenhuma nenhuma. E é impressionante, impressionante. Eu não me incomodo com nada. Que coisa maravilhosa. Absolutamente nada. Tu dá todo o dinheiro? E os filhos, que eu considero meus filhos, os dois meninos e duas meninas, são muito educados. E a Neuza é uma mulher de muita sorte, porque além de ter um marido como eu... Maravilhoso, bonito, inteligente. Bom, essa parte aí eu não posso dizer, porque vamos dizer assim, mas que negão exibido. Mas nós podemos, né, Carmen? Um tipão. Então, veja bem, eu tenho dois meninos e duas meninas, e eu considero tudo integrantes da minha família. Integrantes da minha família. E ela, ao contrário de muitas pessoas, tem semanalmente, no mínimo, quatro, cinco dias, com toda a família, com os quatro filhos, e com o Degas aqui também. Ai, que coisa mais boa. Eu acho que ela é uma mulher extremamente feliz. Acho não é. Sim, né? Imagina, casada contigo. Bah. Tu dá todo o dinheiro pra ela. Amor, que é o mais importante. Tirou na nota. Tu dá todo o amor do mundo, todo o dinheiro. Quem cuida é ela, né? Não faz muito tempo que tu nem vê o dinheiro, né? Eu enxergo. Tu enxerga? É. Eu tô enxergando. Não, eu queria dizer, esse tom de brincadeira, que é o tipo de programa que eu gosto. Eu sou muito largado. Muito largado. Então, o que eu queria dizer é...